Foto? Não, filme! Diário de bordo! Acabamos de apresentar... Olha o palquinho, olha o palquinho, olha o palquinho... Rapaz de trás também? E o pessoal de trás também merece? Olha o Amazon B-Boys Cruise! É zoeira, não é o Amazon? Óbvio que não é! Essa tem B-Girls e tem um cara lá... Mas enfim... É Amazon B-Girls B-Girls e B-Boy Um B-Boy Só tem um homem... Falou machão? Tá... A sensação foi boa... Poucos erros, mas nada tão grave... O finalzinho foi sensacional, espero que tenham gravado... Foi uma coisa assim... inusitada... É... Mudança de última hora... Foto? Tá gravando e agora vamos tirar foto... Tá com a mão na frente... Tá com a mão na frente... Tá com a mão na frente... Estão intimando. Intimando agora? Tem intimação? Vem um... Vem um... Você está sendo intimado? Não. Ah, bem. É isso aí. É isso aí. Cadê o resto do sol? Ah, está aqui atrás. Eu agitou. Eu já vi. A pilha está acabando. A pilha está acabando. Tem que ter uma cama para cima.